Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira e normalmente eu gosto de fazer um spa dentro na sexta-feira para eu poder arrumar meu cabelo, minhas sobrancelhas, minhas unhas e ficar bonitinha para o final de semana. Meu cabelo já está na hora de pintar, eu tenho bastante cabelos brancos, gente, infelizmente. Então eu sempre pinto pelo menos uma vez no mês. Hoje eu vou usar essa tinta, eu uso bastante essa daqui que tem lá no supermercado onde eu faço tampa. Então vou preparar, vou começar pintando os cabelos, vai ser o primeiro, a primeira coisa que eu vou fazer no meu spa day de hoje. A tinta, eu peguei o tubinho da tinta e coloquei dentro desse outro vidrinho aqui, eu acho que quem pinta o cabelo em casa sabe como é que é bem fácil. Misturei bem. O que eu sempre faço, gente, eu pego esse cremezinho de tratamento que vem no creme, que vem no kitzinho de pintura e eu gosto de passar ele na testa, na orelha, na nuca, para evitar de ficar muito borrado. Deixa eu olhar aqui para o espelho. Para evitar de fazer lambança. Então isso para mim funciona muito, eu não sei se funciona para vocês, para mim funciona muito. Então eu passo na nuca, passo na orelha, passo na testa. Coloquei uma camiseta velha, preta. Agora com a juba desembaraçada, eu vou colocar as nuvinhas que vieram no kit. E vamos começar a aplicação, gente. Eu começo na frente, que é onde eu tenho mais cabelinhos brancos. Então eu aplico bastante aqui na frente. Já mostrei outras vezes para vocês eu pintando o cabelo, né, gente? Tem vídeo aqui no canal. Já passei a tinta no meu cabelo. Não estou mostrando detalhes para vocês, porque já tem vídeo aqui eu pintando meu cabelo, dando banho de brilho. Agora enquanto a tinta fica no cabelo, eu vou dar um jeito na minha sobrancelha, gente. Também já tem vídeo eu mostrando como faço a minha sobrancelha. Então só vou tirar alguns pelinhos que estão em volta. Vou passar um creminho. O mesmo creminho que eu passei na minha pele para não sujar, eu vou passar aqui na sobrancelha para deixar mais... como que fala? Para dar uma hidratada e não doer tanto. Porque tirar a sobrancelha com pinça dói pra caramba, né, gente? Vou dar uma cortadinha aqui. E agora eu vou passar a minha tinta, que vocês já sabem. Aqui eu uso essa daqui, stage color, a rena que eu uso. E eu misturo ela com esse oxidante aqui. Algumas gotinhas. A cor que eu uso é preta. A cor que eu uso é preta. Pessoal, então agora eu vou deixar a tinta no cabelo, a tinta na sobrancelha e vou dar um trato nas minhas unhas. Tô quase terminando, gente. Tô quase terminando. Então, pessoal, terminei. Eu dei um trato nas minhas unhas, tirei cutícula, lixei. Agora eu vou tomar um banho, vou dar uma esfoliada no meu corpo, dar uma depilhada nas minhas pernas e vou mostrar pra vocês. Eu gosto de tomar banho aqui sentadinha, tranquila. Agora que eu enxaguei a tinta do meu cabelo, vou passar o shampoo. Vou usar esse daqui da Fruits. Vou usar essa máscara aqui da Beauty Ridge, que eu gosto muito dela. Ela deixa o meu cabelo super macio. Um pouquinho que eu passo. Gente, ela é maravilhosa. Quando fica dois minutinhos aqui, eu vou dar uma esfoliada no meu corpo e depilar as minhas pernas. Vou usar esse esfoliante que está no fim. Eu acho que tem mais de ano que eu mostrei esse esfoliante a primeira vez pra vocês. Ele agora tá no final, porque eu sempre intercalei ele com o outro. Eu tinha outro da Sephora, então eu ia intercalando os dois e como não é todo dia que eu esfoliei a pele, eu esfoliei uma vez por semana. Então durou muito, agora ele tá no final, olha. Tchau. 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 Como amanhã eu vou viajar, vou passar o final de semana na Itália. Vou pra um lugar que eu já fui antes e que tem água quentinha, tem águas termais. Amanhã eu conto pra vocês pelo Instagram, onde é. E domingo eu coloco o vlog do final de semana. Então eu acho que eu vou fazer babyliss amanhã. Eu acho que eu vou enrolar meu cabelo amanhã, eu tô pensando em fazer babyliss nas pontas. Então hoje eu vou dormir com ele de coque. Agora pessoal, o que eu vou fazer é passar o meu esmalte. A única coisa que falta é passar meu esmalte. Pessoal, eu estava com esse vermelho e eu vou passar ele de novo. Ele faz parte de um kit que eu ganhei de aniversário da minha cunhada. Olha, eu ia passar nude, olha, mas eu vou passar o vermelho. Pessoal, eu terminei as minhas unhas, olhem. Olhem. Ficaram lindas. Agora eu vou fazer um coque no meu cabelo, né? Já passei o olhozinho. Faço um coquezinho até amanhã. E amanhã eu vejo se eu faço babyliss ou chapinha. Amanhã eu resolvo. Amanhã cedo. Rosto limpinho, sobrancelha feita. Agora eu vou passar um cremezinho. Vou passar esse daqui. Vou passar esse. Minha cunhada me deu um kit desse creme. Junto com os presentinhos de Natal. Então foi esse o vídeo, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu spa day. Até domingo no vlog ou na segunda. Eu não sei se eu vou conseguir postar o vlog no domingo. Se eu não postar no domingo, eu posto na segunda, tá bom, meus amores? Então, beijo pra vocês. Um ótimo final de semana. E a gente fica em contato lá no Instagram. Até o próximo vídeo sair, tá bom? Beijo, meus amores. Tchau.